Sei lá, é, sei lá, não sei não Sei não, sei não, é, sei lá Sei lá, vai lhe entender Um quer comprar, o outro quer vender Mas como assim, se a salvação não se vende não Não se vende não A solução é clamar A solução é orar Tem que buscar, tem que buscar Nosso Senhor Jesus Temos que jejuar Temos que clamar Temos que confiar E nunca desanimar Sei lá, vai entender Uns querem comprar Outros querem vender Mas a solução é joelho no chão Mas a solução é joelho no chão Tem que lutar Não desanimar Para ser um verdadeiro cristão 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 Para ser um verdadeiro cristão Ficam desanimados Aqueles que estão cansados De serem De serem De serem enganados Jesus Sei lá, vai entender Espero que Deus Olhe por você Espero que você Não pare de lutar Não pare de lutar De serem De serem De serem De serem Tchau 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 Obrigado.